E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce e sejam todos bem-vindos a esse podcast que conta com a minha opinião sobre o filme Parque do Inferno, tradução do original Hellfest, desse ano de 2018. Vamos nessa então falar sobre este filme que estreou agora recentemente esse mês, que a temática do filme é de Halloween, são seis amigos, o filme aborda seis amigos, na verdade três casais, que conseguem ingresso para esse tal Parque do Inferno, que vive lotado. E ele lembra muito o Noite do Horror, do Hopi Hari, que o pessoal anda lá fantasiado, com máscaras, tentando assustar tudo, e esse parque o legal é que ele tem uma área VIP, uma área diferenciada que você entra ali por sua livre e espontânea vontade e risco, onde você ali vivencia o inferno do parque, que as pessoas podem ser tocadas, reladas, puxadas, levadas, assustadas, pode jogar líquido na cara, vômito e etc, e várias coisas, sangue, vísceras e tudo mais. O filme se destaca muito mesmo pelo visual do parque, pelas atrações do parque, seria muito legal vê-lo em 3D, acho que daria um tchan, digamos assim, seria uma experiência bem legal. Que é o que salva no filme, porque o filme conta com um vilão desmotivado, o assassino não tem motivo, não tem porquê, não tem uma essência, não tem um... Você não torce por ele, você não torce pra ele matar as pessoas, ele praticamente não mata quase ninguém, ele fica só andando pelo parque encarando as pessoas, e isso é bem desanimador mesmo, sabe? Você vai lá pra assistir um filme onde vai ter várias mortes, e nem o grupinho principal morre praticamente ali, as atrizes praticamente sobrevivem, sabe? Isso é bem chato, estraga assim, o passeio pelo parque, digamos assim, e deixa a gente bem frustrado. A máscara do vilão é sem graça, o vilão é sem graça, as mortes são sem graças, ali tem duas que se destacam um pouco, pelo uso de efeitos práticos, que é legal. O filme desperdiça bastante boas ideias, digamos assim, deixa a desejar no quesito roteiro e tudo mais, e em tudo, praticamente em tudo, nas mortes, na sanguinolência, no visual do vilão, tudo o filme deixa a desejar. O filme, ele tem um roteiro bem fraquinho mesmo, bem sensual, não diverte, entendeu? É bem sem graça mesmo, conta com a participação do Tony Todd, que é conhecido pelos fãs do horror pelo papel do Candyman, e pelo dono do necrotério da franquia Premonição. O filme conta também com dois rostos conhecidos, três, só que dois ali mais em evidência hoje, da televisão, digamos assim, de seriados, que é a M Foresight, da segunda temporada do seriado Channel Zero, e a Bex Taylor Claus, do seriado Screen, baseado na franquia dos filmes Pânico. E é bem legal ter esse pessoal lá, porque você se interessa mais, você tem vontade de ver, de saber o que vai acontecer com elas e tudo mais, torce pra elas não morrerem, ou quem não gosta das atrizes pra elas morrerem, independente. E é o que vale, é o que vale do filme, é o que se salva, é o parque e essas atrizes conhecidas, digamos assim. Eu dou uma nota dois pro filme, que como eu disse, o cara vai lá pra matar, não mata, não acontece nada, fica andando, o filme vale mesmo pelo passeio no parque. O passeio no parque realmente é bem legal, você fica com vontade de participar ou de frequentar um parque desse. Eu dou uma nota dois de dez, um ponto vai pelo parque, pelo visual e pelo passeio, pelas atrações, que na minha opinião se fosse em 3D, seria bem legal mesmo, você sairia um pouco mais influenciado, digamos assim. E o outro ponto vai pelas atrizes, pelo rosto conhecido das duas, que me deu motivo pra ver o filme e de aguentar assistir o filme até o final. Minha dica pra vocês que viram o trailer e ficaram curiosos ou interessados em assistir, é esperar o filme sair em vídeo mesmo, pra assistir em casa, porque o filme é bem ruim, não vale a pena gastar seu dinheiro com tanto filme bom que tem pra sair por aí. Não vale pôr ele na sua listinha de filmes que você viu no cinema em 2018, porque o filme é bem ruim, bem sem graça e bem genérico e esquecível ao extremo, beleza? Bom galera, essa é a minha opinião aí do filme Parque do Inferno e se vocês gostaram deixa o like, se vocês não gostaram deixa o dislike, beleza? Afinal de contas cada um tem sua opinião. Até a próxima, fui! E aí